Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinopo, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal mais amado. O seu canal mais carismático do YouTube. É isso aí. E para os Fordistas do canal. Mostrada, ultimamente os Fordistas e Chevrolet estão meio zangados comigo. Só porque eu digo a verdade. Vamos lá então. Mas olha que temos aqui Ford Ranger 2.2 fazendo sustenção. Truco milionário. Olha aí, Vançada. Suspensão. Sabe que é uma desbulhada, jogada no chão? Vamos fazer uma devassa. O cliente falou assim, não, tira tudo para me ver aí. Então a gente tira. Olha aqui, ó. 127 mil. 2018, 19 a caminhonete. 18, 19. 127 mil. Você lembra aquela desbulhada, geral? Olha aí. Eu estou olhando aqui, ó. A bucha da suspensão da bandeja superior. Deixa eu ver. Como é que está ali? Vamos ver, moçada. Vamos examinar. Inloco. A bucha da bandeja superior não está boa. A princípio aqui vai ser amortecedor. Um dos problemas que é 3.2. O passado realmente não dá, certo? Mas eu já montei motor 2.2 e 3.2 aqui. Já fizemos os dois motores. Essa bucha aqui. Tem um rasgo nela bem aqui, está vendo? Um rasgo bem aqui. Pois é. Então a suspensão no chão. Jogado no chão. Suspensão da 2.2. Ranja. Vamos dar uma olhada embaixo dela, moçada? Você deve estar falando assim, né? Netão, por que você não lavou? Esse caminete veio de manhã aqui. E o que ele falou, olha, estou com muita pressa, preciso mexer agora. Eu falei, agora não dá. Agora não tem nem elevador. Aí. Ele falou, tem uma hora eu venho. Chegou aí, vamos mexer agora. Está chegando duas S10 ali, tem duas S10 ali, ó. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, sabe? Esse caminete. Ó, 127 mil quilômetros rodados. Certo? Uso soviético de Sinop. Uso militar. Câmbio automático. Esses câmbio automáticos. Por isso que as pessoas não ficam com essa polêmica de troca ou não troca. Dá uma olhada, não sabe? Não tem um bujão de dreno. Não tem um bujão de drenagem. Desse câmbio automático. Está vendo? Aí fica essa polêmica aí. Bom, mas como já disse o W987, óleo de câmbio automático. Troca de óleo de câmbio automático é a página virada. É necessário. Quem não quer trocar, não troque. Beleza? Então a gente está aqui vendo aqui, moçada, ó. Olha o caminhonete. Nesse uso que vocês estão vendo aí. Severíssimo. Uso severíssimo. Não tem um vazamento, ó. Vazamento de... Do pião. Não tem. Fazendo diferencial traseiro. Não tem. Amortecedores estão bons. Certo? Amortecedores estão bons. Câmbio também. Não tem nenhum vazamento. Esse rolamento do cara, Dan, como é que está aqui. Ó, firme. O motorzinho da tração. Eles colocaram esse motorzinho só para tirar a alavanca. Não é melhor ter deixado a alavanca? Fala nos comentários aí. Quem queria uma caminhonete com a alavanca aí? Fala aí. Aqui, ó. Fomoco. Ford Motor Corporation. Por isso que essa palavra é escrita com as letras consoantes em maiúsculo. E o U, que é vogal em minúsculo. Que é uma enneagrama, né? Ou a sigla de Ford Motor Corporation. Fomoco. Cochinho do campo também muito íntegro. Dado a quilometragem e o uso. Vocês estão vendo que o uso aqui é brutal, né? Retentor do pião dianteiro. Também não tem vazamento. No motor não tem nenhum vazamento. O famoso coxinho hidráulico do motor. Também estão firmes no propósito. O trocador de calor que já foi da Discord. Essa mangueirinha aí. Tem essa mangueirinha aí do trocador de calor? Ele aqui, ó. Tem dois ainda para ajudar. Tem um aqui e outro lá, ó. Então, moçada, estou olhando aqui a caminhonete. Aparentemente. Aparentemente. Bem resistente. Com 120 mil. O cliente já reclamou algumas coisinhas para mim. Mas até agora, só suspensão mesmo. Até agora, nada demais. Só suspensão. Como vocês estão vendo aí. Essa caminhonete aí. Tá. Uso. Uso daqueles. Uso sinopense. Não vai ser mais soviético nem militar, não. Você usa o sinopense. Beleza? E tá impostado. Chegou umas pessoas para falar comigo aqui. Desse 10 aqui. Depois a gente continua essa avaliação. Dando essa olhada geral na caminhonete aí. Beleza? Vocês que sempre me perguntam dela. Vamos usar essa aqui para a gente falar sobre ela. Beleza? Daqui a pouco a gente continua. Seis horas e meia depois. Estava querendo fazer barulho aqui. Olha quem quer fazer barulho. Me siga o que você quer fazer barulho, me siga. Contra pra nós. Aparecer. É. Ranger serviço de suspensão. Muito bem. Essa bucha. Ela sim mesmo. Ela tem esse partido aqui. É um modelo da peça. Está vendo? Esse partido aqui. É da peça mesmo. Do outro lado também tem. E não tinha folga. Certo? Muito bem. Foi desmontado, moçada. Trocou o amortecedor. Ó. Mola lavada. Certo? Mola lavada. Trocou o amortecedor. E o pivô inferior. Olha ele aí. Mas pra sair esse pivô daí, moçada. Tem que tirar fora até jogar a suspensão no chão. Porque senão não sai o pivô. E ele é prensado. E a gente gosta de desmontar. Pra fazer tudo certinho, bonitinho. Eu sei que o Zeba tem a mão do senhor elástico. A mão do homem elástico. E tira assim. Ele enfia os dedos. E mexe pra lá. E mexe pra cá e tira. Eu sei disso. Não é que a gente faz. A gente passa a mão de obra pro cliente. Explica como vai ser feito. Ele autoriza. Pronto. Acabou. Beleza? Mais uma peça. Fumoco. Ford Morto Corporation. R. Pra quem não sabe. Na suspensão. R significa lado direito. A outra manga de eixo. Vai ter um L aqui. Quer ver? Vamos lá ver. Vamos conferir. Você sabe quem é o mecânico, né? Você sabe quem é o mecânico? Quem? 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 Ele mesmo. Muso. Ô, Muso. Você fica só vendo barulho, cara? Sou. Muito bem. Aqui, embaçada. Essa manga de eixo aqui. Letra L. Fumoco. Letra L. Tá vendo? Porque L é esquerda. Ou o lado do motorista. Pra ficar mais claro, né? Porque esquerda e direita depende se você tá de frente ou de traseira na caminhonete. Você não consegue. Às vezes confunde, né? Direita de quem? Geralmente você fala de lado carona, lado do motorista. Mas lado do carona é esquerda, lado do motorista é esquerda, lado do carona é a direita. Beleza? Então, moçada. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Como eu falei pra vocês, caminhonete com 120 mil quilômetros. Tá muito boa, viu moçada? Muito boa. Vocês tão vendo aí? 4x4. Nenhum vazamento. Eu vou abrir o capu ali, daqui a pouco. Ó a alegria do moço trabalhando. Alegria em pessoa. Vou abrir o capu e vou... Vamos dar uma olhada nesse motor dela, amassado. Vamos dar uma olhada nesse motor. Pra gente fazer uma avaliação. Tipo um review pra vocês. Uma avaliação com o carro no elevador. Beleza? É isso aí. Dessa Ranger 2.2 aí. Você sempre me pergunta dela. Um exemplar com 120 mil km. Uso sinopense de arrancar. Lasca do zói. Mais show de bola. Né, Muso? Isso aí. Então pronto, moçada. Amorcedor e pivô. Então, Muso. Só precisa trocar o morcedor e pivô, né? Só. Ô, Muso. Mas pra trocar o pivô certinho. Pra ficar legal. Um serviço bem top gun. Melhor tirar a manga de eixo. É isso? Isso. O Zé vai falar que não precisa, Mano. O que você disse pro Zé, Mano? Eu... Precisa. Pra ficar um serviço bacana. Se tirar. Não correr o risco de... Nenificar outra peça. Tem que tirar a manga de eixo fora. Então pronto. Se você quer a palavra do Zé, é uma palavra do Muso. Todo mundo quer a sua palavra, Muso. Tenho certeza. Olha aí, moçada. Tá vendo? Suspensão da... Da Ranger 2.2. 100%. Muso trocando amortecedor e pivô. Ford Ranger 2.2. Serviço de suspensão pronto. O que parecia ser uma desbulhada foi somente amortecedores e pivô. Que interessante, né? Mas moçada, como eu sempre tinha pra vocês o seguinte. A gente gosta de desmontar pra fazer um serviço mais qualificado. Certo? Pra ter um acesso melhor nas peças. E entregar pro cliente algo como vocês estão vendo aqui. Mola lavada, amortecedor novo, pivô inferior trocado, pivô inferior trocado. E olha que interessante que eu mostro pra vocês o protocolo Águia. Olha as peças devidamente encaixadas nos seus lugares. Travado aqui, travado aqui, travado aqui. Encaixado aqui. Travado aqui. Certo? Tudo pronto, como tem que ser. Como pegou a caminhonete, a gente devolve. Do jeito que a gente pegou ela, a gente devolve. Aqui também, ó. Travado aqui. Aperto. Encaixe. Travado a porca. Pivô trocado. Mola lavada. Serviço Top Gun, protocolo Águia. Certo? A gente ontem interrompeu ela, a gente tava no review dela, né? Aí chegou pessoas, tivemos que encerrar. Aí já que review, falei, vou botar minha placa de review. Vou colocar a placa de review dessa Ford Hand que vocês fiquem perguntando pra mim sobre essa caminhonete, certo? Então aí, ó. Então vamos fazer uma avaliação, não é review. É uma avaliação. O menino está agarrado na orelha do meu lado aqui. Muito bem. Como eu disse pra vocês, uma coisa positiva que me chamou a atenção dos caminhonetes é a invenção totalmente sequinha. Nenhum vestígio de vazamento. Nenhum vestígio de vazamento. Estão vendo? Parte de amortescedores. Também. Muito traseiro aqui. Estão íntegros ainda. Claro, os dianteiros já foram trocados. Então é a quilometragem. O cliente falou, já que não está vazando, deixa assim, certo? Porque amortedor tem vida útil, né? Amortedor tem vida útil. Se eu trocar o amortedor, na minha caminhonete eu diria 80... 100 mil quilômetros no máximo. Essa caminhonete está com 127 mil e 45 quilômetros. Ano dela, 18, 19, está vendo? Muito bem. E esse amortedor dianteiro, para quem não sabe, ele é Monroe, tá? Não tem caiaba. Então como eu falo para você, amortedor aqui é Monroe ou caiaba. Certo? O pivô Viemar. Marcas de excelente qualidade. Excelente qualidade. Como vocês perceberam, até a caixa de direção dela também não tem vazamento, ó. Está muito bom, moçada. Resistente demais essa caminhonete. Muito boa. Muito boa. Essa aqui, ó. Essa 2.2. Como eu comentei com vocês, essa 2.2 não tem... Aquela incidência de problemas de motor. Certo? Essa não tem. Bem menos. Mas já montei alguns motores desse. O 3.2 então a gente já montou vários. Inclusive, no auge da 3.2, que era 2013, 14, 15, 16, antes do canal. Aí, meu amigo, foi motor demais. Dá conta. Aí, dá uma... Esses motores que deram problema já foram trocados, já fizeram alguma atualização. Enfim. Deu o mesmo problema. Abre o capô pra mim aí, China. Moçada, vamos abrir o capô pra gente tirar o motor dela? Então, vamos. Quem é melhor do que ele, moçada? Menino chinês, filho de dona Salete, no apoio da filmagem aqui. Essa frente da Ranger também é top, né? Essa frente tona também é top, hein? Flashnag aqui que tá babando nela aqui, ó. Olha aí, menino chinês. Muito obrigado, menino chinês. Olha que interessante. Uma caminhonete de trabalho, ela não tem o varão, certo? Tem o amortecedor, moçada. Amortecedor é coisa de carro chique, hein? O amortecedor do capô é coisa de carro chique. Geralmente, caminhonete tem que abrir o capô, só tem aquela dobradiça ali e o varão pra segurar o capô aberto, né? Esse motor, eu faria um comentário dele. O famoso DuraTorque TDCI da Ford, certo? Vocês estão percebendo como ele tá lá atrás? Por quê? Porque esse mesmo chassi, ele recebe o motor 3.2, que tem um cilindro a mais, correto? Tem um cilindro a mais aqui, ó. Só que o motor 3.2 não tem esse defletor desse tamanho aí, ó. Será que esse defletor, ele tem alguma função mecânica ou é só estética? Será que é por causa dessa melhora na corrente de ar, do sistema de enrefecimento? Seria esse o fator decisivo pra o motor 2.2 dar menos problema que o 3.2? Hã? O que vocês acham? Comentem aí, tá vendo? O defletor, olha o tamanho do defletor aqui, ó. Olha o tamanho desse defletor. Daqui, aqui. Olha onde ele está ali. E o radiador está aqui. Portanto, tem todo esse canal de ar aqui, ó. Passando pelo radiador. O motor para como o S10 é lá atrás da churrasqueira, tá vendo? Olha a churrasqueira lá. Churrasqueira ou grelha, vamos saber. Churrasqueira é isso aqui, ó. Tão vendo aí? Parece uma grelha, uma churrasqueira de assar, espetinho, essas coisas. Então, isso aí é churrasqueira. Fica lá atrás, embaixo, lá da máquina de vidro, embaixo do... do... do limpador de para-brisa ali. Aí tem que tirar toda essa parte aqui. Tem que conseguir trabalhar ali pelo... Para tirar o bico dessa caminete, tem que tirar a churrasqueira. Para vocês terem uma ideia. Para tirar bico, tem que tirar a churrasqueira. Dá para sair? Dá. Mas, como eu falei, aí tem que ter o dedo do homem elástico para enfiar lá por trás, assim. Dá um monte de curva. E não faz um serviço decente. Vai quebrando outras coisas, você forçando peças. Então, você desmonta de maneira... de maneira... de maneira completa e faz um serviço completo. Certo? Ah, netão, mas aí a mão de obra fica mais cara. Por isso que existe orçamento. A gente passa um monte de obra. Você faz o que você quiser. Foi aquilo que a gente estava discutindo no motor da 180 cavalo. A neta aqui ainda. Olha ela aí. Está vendo? Ela estava nesse box aqui, né? Só que a gente tirou para a gente vai rapar aqui para pintar também. Colocamos ela para cá, olha. Está aí, esperando o motor chegar. Já tem algum tempo. O que acontece? A gente faz orçamento e você decide se vai fazer ou não. Não sei se eu mostrei o padrão nosso de serviço ali. Desmonta, lava, tudo, encaixa tudo bonitinho. Não fica forçando para ganhar tempo. Nós temos horas dedicadas no serviço. A gente foca mais em qualidade de mão de obra do que em quantidade de mão de obra. A gente entrega aquilo que cobra. A gente entrega. A gente entrega uma qualidade superior de mão de obra. Isso já está... O pessoal aqui de Sinop já conhece. Até vocês já estão reconhecendo, vamos dizer assim. Então a gente necessita dessa desmontagem mais completa para fazer um serviço mais completo também. O motor também. A gente fazendo essa avaliação dele aqui. Ele está também muito bem, sequinho, enxuto. Certo? E pelo estado da caminhonete vocês estão vendo o uso dela, o uso militar, o uso soviético, o uso sinopense da caminhonete, o uso sinopense dela. o interior. O interior. O problema está tomando tarfmania, está precisando de uma energia. O interior dela. Carro completo, câmbio automático, volante multifuncional, o espaço interno da Ranger é reconhecidamente muito bom. estou aqui no banco de trás, certo? Vamos falar daqui. Olha que espaço que tem aqui para as pernas traseiras. Certo? O túnel é um pouco mais baixo, mas tem um túnel aqui no meio, onde passa o cardan, espaço para o cardan. Olha o painel dela. É um painel espartando, mas é completo, embora completo. Volante, como eu acabei de falar, multifuncional, câmbio automático, motor 2.2. É sensacional. 127 mil quilômetros, realmente, luz de cortesia, as alças de segurança, de assílio a adentrar no veículo, né? Você pega por aqui. Banco de couro preto. Muito bom. Muito benacho. Então está aqui, a caminhonete. Diria, essa caminhonete é boa, almoçada. Netão, posso comprar uma? Vamos lá. Ela foi na revisão da concessionária semana passada. Foi gasto 14 mil nela na revisão, na concessionária. Revisaram o motor dela aí, trocaram as peças de motor, ficou 14 mil reais. Certo? Aqui na suspensão, dois pivôs, dois almoçadores dianteiros. Já se eu compartilho uma vez, isso não conta, né? Então, no motor, foi gasto 14 mil semana passada na concessionária. Mas a caminhonete está 100%. Netão, o que que fizeram nela? Não sei. O que que fizeram nela? Foi o dono que falou pra mim que mês passado gastou isso nela e não ia voltar mais lá. E trouxe aqui agora pra fazer a revisão, pra acompanhar com a gente aqui agora, fazer um plano de revisão conosco aqui. Certo? Se der certo, moçada, quem sabe teremos uma Ranger incrivelmente cinza fazendo revisões mensais. Seria sensacional, né? Já pensou? Que legal. Uma Ranger, uma S10, a Railuc já tem a incrivelmente vermelha, já estou com uma caminhonete cada fazendo mensal aqui pra gente fazer uma acompanhação de cada uma. Na verdade, já pensou que top? Como vocês estão vendo, a caminhonete 18-19 está com seus dois anos de uso, 120 mil, ou seja, anda 60 mil por ano. Você dividindo por 12 dá 5 mil por mês. Claro, bem menos que a Railuc vermelha, né? A Railuc vermelha anda 10 mil a cada 25 dias. muito bem. A bateria já foi trocada e o cliente colocou Elear. Inclusive, se eu não me engano, ele me ligou e falei coloque Elear. Coloque Elear que aquela outra lá é só marketing. Aquela outra lá dos comerciais azulzinha é só marketing. Beleza? Bom, moçada, eu acredito que nessa explanadona aí, dessa avaliação da caminhonete, câmbio motor diferencial está perfeito. Sempre fez revisão em concessionária. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar partida nela para a gente escutar a melodia? Então vamos. Deixa eu ver se eu arrumo alguém aqui para dar partida nela para mim aqui. Deixa eu procurar alguém aqui. Só um momento. Eu vou achar estão agarrados na orelha, dá uma olhada aí. Estão agarrados na orelha para cá, estão agarrados na orelha para cá. Então tinha alguém agarrado na orelha aqui? Deixa eu arrumar alguém aqui, espera aí. Muito bem, pessoal. Já consegui alguém ali para dar partida. Vamos ver, vamos escutar essa melodia agora do motor dura torque da Ford. Vai lá, muso! Celera! É muita melodia! É muita melodia, né? Quem será que está dando partida? Quem? Quem será que está dando partida nesse caminhonete? Quem será que vai ajudar nós aqui? Quem? 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 Ele mesmo! O muso! Moçada, então desta forma, com a participação do muso, termino esse serviço com a avaliação da Ranger 2.2 2019, que vocês muito me pediram no canal. Beleza? Gostaram desse vídeo aí? Como vocês viram, uma caminhonete com 120 mil quilômetros, uso Sinopense e está boa, boa, boa. Essa 2.2 a gente já sabe, né? Ela tem a fama de bem melhor que a 3.2. Isso é... Todo mundo já conhece. Só que aquele detalhe que eu falei do defletor ali, essa melhora, esse ganho no fluxo de ar ali no sistema de arrefecimento, eu acredito que seja uma das causas desse motor ser melhor, gente. Porque potência gera calor, certo? Mais potência gera calor. Então o motor 3.2, 3.2 é mais potente, um cilindro a mais, ele gera mais calor e não tem um defletor como esse ali. Fica essa dica aí, beleza moçada? Gostaram desse vídeo? Gostaram dessa avaliação? Muito bem. Então se inscreve no canal. Para fortalecer a nossa amizade, se inscreve no canal. A gente está sempre trazendo conteúdos do mundo 4x4. Manutenção. Como já disse o inscrito, no Brasil não tem um canal igual ao BDA. Já disseram isso para mim algumas vezes. Igual ao BDA 4x4 não tem. Tem canal de uso de caminhonete, canal de BBB de caminhonete, canal de oficina de carro baixo, mas canal de manutenção 4x4, como o BDA não tem. Obrigado, obrigado. Sem falsa modéstia já me falaram isso, beleza? Então se inscreve aí que você vai ficar a par de tudo que acontece no mundo 4x4. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui lhe abraço. Para complementar o vídeo, olha o que nós temos aqui. uma Ranger 3.2 6 marchas, certo? Para mostrar para vocês aquela diferença que eu falei, o cofre, o chassi e o cofre é o mesmo e esse motor 3.2 tem um cilindro a mais. Olha o tamanho do motor onde ele está aqui na frente e o defletor. Perdeu 60% do tamanho do defletor. lembra que eu comentei para vocês sobre o defletor da 2.2 contra o da 3.2. O ideal seria ter uma outra aqui para a gente colocar do lado a lado e ver toda essa parte de arrefecimento. mas só que eu queria falar para vocês isso aqui aquilo que ela característica da 2.2 tem um defletor maior e dá menos problema de motor do que a 2.2 essa aqui que está com 206 mil original o cliente acabou de comprar ela acabou de pegar ela 2013 deve ter se trocado essa bomba de óleo já porque esse aqui é o ano auge dos problemas de bomba de óleo beleza então é isso aí gente o defletor é bem menor mesmo comparado com a 2.2 que vocês acabaram de ver aí no vídeo avaliação da range 2.2 e chegou essa 3.2 a gente faz esse comparativo ok e pra encerrar vamos escutar a melodia então vamos acelera aí acelera aí acelera 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 acelera